Hello guys, it's me Fishman e hoje venho aqui testar mais um indie game, chamado You Have To Win The Game. Este jogo é gratuito no Steam, podem lá sacar se tiverem uma conta e aconselho-vos a ter uma conta de Steam. Há muitos jogos gratuitos no Steam muito bacanas e também os prémios que eu vou dar são jogos para o Steam. Obviamente não são jogos gratuitos, não é? Mas são jogos para o Steam, portanto se quiserem habilitar-se a ganhar estes jogos, só têm que subscrever o canal. Mas este aqui é gratuito, podem lá fazer o download e experimentá-lo e eu vou fazer isto exatamente. Novo jogo. Vamos fazer o original. Vamos fazer o normal. Aparentemente isto aqui parece que é muito lixado. Mas pronto. Temos que ganhar este jogo. What? Ai tão fofinho. Go! Não mandas em mim. Tá bem, eu vou. Touch Die. Ah, ok. Posso saltar em cima da cobra? Não? Vamos para cima, por enquanto. Ah, está ali um saco de dinheiro. Eu quero dinheiro. Perigo. Eu não vou para um desesperigo. Oh, não. Vou, vou. Ah, não. Ainda não consigo fazer aquilo. Certeza que vou desbloquear. Power Up. Não consigo ir para ali ainda. Fogo. Ups. Esqueci-me que a água mata. Aquilo deve ser água ácida. Mais um sininho. Safe Point. Isto está repleto deles, não é? Porque também se não tivesse Safe Points, acho que... Era capaz de ser muito lixado. Mais dinheirinho. Oh, não. What the fuck? Oh, que bicho isto diz? Iha! Consegui! Uhum! Ah, ok. Isto era onde eu estava. Consegui para ali? Talvez. Ups, não. Que ele volta a aparecer. Não me parece. Bicho, não me acertes a mim! Tau, é muito skill! Power Up! O que é que faz este Power Up? Ah, agora já posso andar... Todas aquelas cenas apareceram! E agora posso andar nas cenas... Não! O que é que faz isto? Estou à toa! Nem explicam os Power Ups... Activate Blue Ghost Blocks! Ok, são estes blocos! Supostamente é mais! Agora não posso descer! Será que posso descer para aqui? Para aqui posso! Então como é que eu passo isto? O que é que faz isto? Ouí-há! Ahá! Que fácil! Agora ativei os blocos! Mas não podia! Agora se for para ali não saio! Se eu for para ali depois não consigo vir! Portanto acho que não vou já para ali! Portanto acho que não vou já para ali! Oh não! Vim para uma parte... ... 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 Oh não! Aquilo é um pico! ... ... Fogo? Não! Sério? Fogo a sério pá! Isto é mais lixado do que sei lá bem o que. Então agora. Não posso ir para ali. Isto não vou outra vez para o infinito. Morcego? Deixa eu descer para aqui. Continuo no infinito. Então tenho mesmo que fazer isto obrigatoriamente. Não! Morcego! Mal! Porquê? Como é que eu morro espetado num pico se eu piso o pico pelado? Não! 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 Agora tenho que cair. Ao menos já apanhei o git. É o que importa. Kazam Freaks! Ah já está! Consegui! Finalmente! Não! Não dá para apanhar aquilo. Enquanto não desbloquear o power up do double jump. Acho eu. Se é que existe sequer. Isto tem algum mapa? Não! O que é que eu deveria ter? Para facilitar a vida? Haha! Nem penses! What? E um novo mundo! Onde há árvores verdes e que... Danger! Danger! Quando há danger a dizer é porque é bom! What? Colocar algum power up a desbloquear! Hã? Oops! Cangarejo! Ui! Cangarejo picou-me! São rápidos! Mas eu sou! Really? You fucking cangarejos! Hum! Já está! Vamos para o danger! Cangarejo gigante! Cangarejo gigante! Cangarejo gigante! Merda! Melhor é a gente ir logo rápido quando o cangarejo ainda não picou muitas bolas! Uhu! New power! O que é que isto faz? Eee! Os Red Ghost Blocks! Que são precisamente estes! E agora já posso subir e se calhar já posso passar ali a outra parte dos outros cangarejos. Esta aqui! Certo! Certo! Não são cangarejos! São alferrecas! Ups! Fuck off camarão! Ai há mais camarões! Dois! 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 F***ing hard...vamos agora... E agora? Estão a brincar comigo não? Então não é para ali que é para ir? Só se eu tivesse que ir para ali já com um poder. Chete! Isto não são camarões, são peixes. Só se eu tenho que desbloquear outro poder qualquer. Poder de andar sobre a água, provavelmente. Poder do Jesus Cristo! Não se goza com isso, pá! Ah! Outra vez aqui? Ah! Mas agora... Poxa! Agora tenho uns Reds Blocks! Ups! Ah! Já está! Espelho meu! Espelho meu! Alguém mais otário do que eu, por estar a jogar este jogo que é f*** de caraças! Ok! Nova área! Nova área não! E para o outro lado há o quê? Boa! Boa! Ups! Ups! Jump! Jump! Ah! Há um guito! Estão a ver? Fiz bem! Já apanhei o guito é o que importa! Até é mais rápido! Né pessoal? É isso mesmo! Vamos lá para o Espelho mágico outra vez! What? Espelho mágico teleporta um... Infinito não é um símbolo mágico! Então é o quê? Uma nota musical! Olha outro cangrejo! Ao menos está numa localidade nova! O infinito não é um símbolo mágico! Onde não vinha o infinito? Olá aranhisso! Está ali um solo! Está ali um solo! É impossível passar isto! Por isso tenho que ir ali para o solo apanhar um power up qualquer! Ops! Tem que ser assim! Primeiro baixamos e agora... Toma! Toma! Super botas de... Do double jump! Só double! Era mais fixe fosse triple! Aha! Eu lembro-me disto! Guita Guita! Tão bonita! Agora o mundo ainda fica mais... Gigiido! O que é aquela cabeça de bicho mal? Ah! Uma coisa que mata! Um caixão! Um caixão! Ups! Ups! Se eu for sempre a andar... Morro! Se for sempre a andar... Parar e andar... Sobrevivo! Viram o truque? E uma mão! Que é uma mão! O que é que isto faz? Eiii! Sou o Spider-Man agora! Ai meu Deus! Power up de caca! Me atrofia mais do que o que ajuda! Finalmente! Mas ainda não domino isto bem! Lava! 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 Queima! E eu já passei! O harvestedes! 3! Ao contrário! Sei lá! É um W! É um M! Um N! Sim! Eu já tinha estado aqui! 50% do jogo! Vamos aqui para baixo! Nãããããão! Vamos ver se há a possibilidade Há a possibilidade, sim senhor Fuck off Oi, oi, mais guitarra Eu quero é a guitarra Para, para, comprar mais vidas This is the Magic Symbol What the fuck Infinito não é um Qual é a nota musical 3 ao contrário Agora o símbolo mágico Tá bem Não, mas eu já tive aqui Ah Agora já consigo ir para aqui Ah Ops Já está Ah Finalmente Fogo Todos os espelhos mágicos me levam para aqui Eu agora Au Ops Chupa peixe feio Eu tenho que ir buscar aquilo Eu tenho que ir buscar aquilo Mas vale morrer mesmo, não é? Não Não A gente consegue se Se eu cair Deve ter que começar muito atrás Oh Não Então Vamos subir esta parede Ops 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 Jogo irritante Bem os gajos diziam Que morri a primeira de muitas vezes Mas Mas eu sou o Spider-Man Eu tenho que fazer outra vez a mesma cena Isto já não foi ferido o suficiente Os gatos Não sabem a palavra mágica Ok Tem que me deixar amarrar E depois tem que saltar Isso Agora Deixa-te cair E agora Eu não morro Pois Mais ou menos está apanhado Oh Não Picos A minha fraqueza Cenas que não se mexem Ah tá Get Get o que? Go E agora já posso aceder A novas áreas Aqui mais um saco de dinheiro Gostava dar a volta a este jogo 60% Ainda me falta tanto É porque É pá Já fizeste mais de metade É pá É capaz Mas Fiz Aqueles que são mais fáceis Hmm Spider-Man Aqui foi onde eu comecei Nem pensar que vou voltar para o princípio Camarões Camarões Chupem nos testículos Ouch 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 Esparam de cada vez É É É mesmo para aqui Ai não Para o outro lado também dá para ir Espara aquele Espara aquele Espara aquele Espara aquele Espara aquele Então morre Vamos lá para aqui Outro caixão Apocalipse 1 vai começar Eu sei O número mágico Eu sei Eu sei Eu sei Porquê Ahá vamos dar a volta ao jogo Do you want What do you want from me Uma arca cheia de ouro Já meti aqui Meia dúzia de palavras Portanto O que eu quero ter é perder Ahhhh Perdi o jogo Mas dei a volta Não importa Perdi o jogo mas dei a volta Ficaram aqui com o gameplay completo deste jogo Não tive a oportunidade de ver as pistas todas Não sei O que é que eu tinha que digitar no fim De qualquer forma Espero que tenham gostado do jogo Eu gostei do jogo Foi bem divertido Apesar de ter uns gráficos assim Muito podres Podiam ter Feito alguma coisa mais perreirinha Se quiserem experimentem Como eu disse Ele é gratuito Vocês podem fazer download dele no Steam E jogá-lo Totalmente Borla E quem sabe Podem ter mais sorte que eu E conseguirem Ganhar Não se esqueçam de Deixar aí Um like Ou um dislike Deixem também a vossa opinião sobre a forma de comentários E Mais importante de tudo Partilhem o canal E subscrevam Porque ao subscrever Ficam logo habilitados A ganhar um de três jogos Que eu vou dar Aos 100 primeiros subscritores Vou dá-los de forma aleatória Mas pode ser tu A ganhar um dos três magníficos jogos Para o Steam O meu programa onde eu estou a jogar este jogo Podem também aceder a este link Que está a alguns Aqui do meu lado Está deste lado Para verem o meu vídeo De celebração Sem vídeos E para saberem Como podem participar Num giveaway Muito especial Ha 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 Por enquanto é tudo Fiquem bem E tenham um grande gaming time Tchau Tchau